Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada do Rio Grande do Sul confirmou esta manhã a demissão de cerca de 350 trabalhadores às obras da ponte do Guaíba, a partir desta segunda-feira. As obras da ponte estarão cerca de 35% concluídas. O investimento inicial estaria em torno de R$ 650 milhões. E no começo deste ano, os operários realizaram uma greve por conta dos salários e por melhorias na segurança de trabalho. A construção da segunda ponte do Guaíba começou em outubro de 2014 e tinha conclusão prevista para o final de 2017. E a General Motors demite 300 funcionários do município de Gravataí, região metropolitana da capital. Os contratos de trabalho já estavam interrompidos temporariamente. Dos 800 funcionários da AGM de Gravataí que entraram em lay-off em dezembro do ano passado, 300 foram demitidos nesta sexta-feira. O número corresponde a 10% de toda a força de trabalho da montadora, que deixa de ter o terceiro turno de trabalho. Durante o lay-off, que é uma espécie de acordo entre os trabalhadores e o empregador, o funcionário tem o seu contrato de trabalho suspenso, enquanto é subsidiado pelo governo e passa por uma espécie de reciclagem profissional. O último lay-off, aqui na AGM, terminou no dia 30. A montadora divulgou nota onde acredita as demissões a uma queda de 26% nas vendas da indústria automotiva. Um levantamento do Diese, apresentado na entrevista coletiva do Sindicato dos Metalúrgicos, contesta os números. Os dois automóveis que são produzidos aqui, o ano passado, no primeiro trimestre, eles venderam 27 mil, isso foi emplacado, 27 mil, e esse ano 32 mil. Ou seja, não tem queda, ao contrário, tem um crescimento na venda desse tipo de automóvel. Nós vamos instaurar um dissídio jurídico no tribunal e vamos fazer o que a gente mais sabe fazer. Que se for preciso fazer greve, se for preciso fazer grandes protestos, não vamos trancar a porta da empresa, nós vamos parar com os trabalhadores na porta da empresa, com os portões abertos, como nós temos feito. E a taxa de desocupação brasileira no primeiro trimestre de 2016 ficou em quase 11%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado significa um aumento no número de desempregados em relação ao trimestre e também ao ano anterior. Algumas regiões do país e alguns segmentos da economia têm sido mais impactados pela crise, como é o caso da Serra Gaúcha, segundo o maior polo metal mecânico do país. Em Caxias do Sul, os dados de 2016 apontam para a estabilização no número de demissões, mas o número de vagas chegou ao patamar de seis anos atrás. Os detalhes na reportagem da UxTV, nossa parceira na região. A tradicional fila em frente ao Cine de Caxias do Sul reflete muito bem o cenário econômico da cidade. Muitos estão aqui em busca de uma recolocação no mercado. De acordo com a agência, 14.465 vagas de emprego foram extintas nos últimos 12 meses. Apesar disso, o número de solicitações do seguro-desemprego diminuiu no primeiro trimestre de 2016 em comparação com o ano passado. A gente vê dentro desses números, a gente vê que as empresas já enxugaram tudo o que dava para enxugar no ano de 2014 e 2015. Então o ano de 2016 teve essa redução, sabe? Mas isso, mesmo assim, não é nada positivo. A gente gostaria de ter encaminhado menos seguro-desemprego e fazendo mais intermediação no mundo de obra, colocando mais gente no mercado de trabalho. Um dos segmentos mais atingidos no município foi o setor metal-mecânico. Em dois anos, foram fechados quase 15 mil postos de trabalho formal. Já analisando os números do Cimex, principalmente em relação ao ano passado, onde nós demitimos mais de 2.300 pessoas, iniciamos o ano com em torno de 500 demissões, pensando que não tinha parado, mas janeiro, fevereiro já foi positivo. Seis postos de trabalho, seis contratações positivas. Então isso é muito bom, ou seja, estabilizou. O que eu estranho realmente é a inércia das empresas. A gente não vê movimento nas empresas para reagirem. E a reação deve partir não só das indústrias, mas também de quem perdeu o emprego. Depois da demissão no ramo farmacêutico, Andréia investiu no próprio negócio na área da alimentação saudável. Mas adianta que não é tarefa simples. É preciso um planejamento, porque as dificuldades já começam quando a gente precisa levantar capital para abrir esse negócio. Hoje em dia é difícil conseguir capital com juros razoáveis. Então as dificuldades já começam aí. Se não existe um planejamento, é bem difícil de fazer esse negócio vingar. Ocorreu neste final de semana um mutirão para regularizar a situação dos eleitores no Rio Grande do Sul. Todos os cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor do Estado fizeram plantão para atender quem precisou solicitar primeiro título e transferir o domicílio eleitoral ou local de votação. O prazo final para os eleitores normalizarem a sua situação com a justiça eleitoral vai até o dia 4 de maio. Quem não estiver com o título irregularizado não poderá votar nas eleições deste ano. Também terá problemas para assumir cargos públicos, fazer ou renovar passaporte. Sol com algumas nuvens em Porto Alegre. Não deve chover, faz 20 graus. Em Novo Hamburgo, tempo parcialmente nublado e máxima de 22 graus. Entre a Mandaí e no litoral norte, a previsão é de nebulosidade variável e termômetros na casa dos 21 graus. E agora uma boa notícia para o agronegócio. O Rio Grande do Sul vai colher uma safra recorde de soja pelo segundo ano consecutivo. São 16 milhões e 300 mil toneladas, um crescimento de 4% em relação a 2015. A cultura representa quase metade da safra de grãos do Estado, que deve atingir quase 29 milhões de toneladas. Os números foram confirmados pela Imaterna Fena Soja em Santa Rosa, que começou na última sexta-feira. Detalhes da reportagem da nossa parceira, a Web TV Sul. Santa Rosa, que compreende 45 municípios, é a terceira maior área plantada do Estado, com 771 mil e 200 hectares, 14% da área total plantada do Estado. Temos uma colheita neste ano, principalmente da nossa região, que nos dá muito resultado positivo. Por consequência, estimamos que teremos uma excelente 21ª Fena Soja. Confira os dados divulgados pela Imaterna da produção de soja no Rio Grande do Sul. A área total é de 5,4 milhões de hectares, um aumento de 3,92% em relação à safra 2014-2015. A expectativa de produção total no Estado é de 16,3 milhões de toneladas, um aumento de 4,10% em relação à safra anterior. A expectativa de produtividade média no Estado é de 2.988 quilos por hectare, um decréscimo de 0,27% em relação à safra anterior. Estamos todos muito contentes com o ano que se passou e com a ótima safra que nós tivemos. O clima ajudou, os produtores usaram a tecnologia. Então, tivemos uma ótima safra para este ano. O movimento tem sido intenso no Parque de Exposições da Feira Nacional da Soja, que segue até o próximo dia 8. Um dos destaques é um espaço chamado Caminhos da Soja, que conta a história do grão dourado que ajudou no crescimento da região de Santa Rosa. O Museu de Ambientação, montado no local, conta com o apoio da Imater, de agricultores da região e do Museu Municipal de Santa Rosa, que disponibilizou mais de 2 mil peças. Vamos falar de saúde. A capital da Uxa atingiu quase 50% da meta de vacinação contra o vírus H1N1 neste sábado e mutirão do dia D no combate à gripe pelo país. O balanço parcial é da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que indica que, como os números ainda não foram fechados, o objetivo ainda pode ser alcançado. Na contagem preliminar, a quantidade de doses aplicadas se aproxima de 70 mil. Famílias inteiras aproveitaram o sábado de sol para procurar uma das 142 unidades de saúde ou pontos de vacinação na capital. No Centro de Saúde Modelo, um dos mais procurados, os funcionários informavam no portão sobre a necessidade de comprovante médico para a vacinação de doentes crônicos. Também fazem parte do grupo prioritário no SUS as gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e indígenas. O Jéssica vacinou o Murilo e depois o Nicolas, porque na casa dela a ordem é prevenção. Tem que deixar todos prevenidos, né? Melhor prevenido que remediar. Lavar as mãos, álcool gel, mando para a escola, sempre tudo certinho. A dona Odete, como todos os anos, desde que a vacina contra a gripe entrou no calendário, foi ao posto buscar imunização. Todo ano, desde que começou, eu me cuido bastante e também os netos, tudo que é para não deixar nada acumular para não ter isso aí. Como o Rio Grande do Sul adiantou em 5 dias a vacinação em relação à campanha nacional, que só começou no sábado, faltaram doses em alguns municípios do interior. Em Porto Alegre também pode faltar em alguma unidade durante a semana, mas os estoques estão sendo repostos. Nós recebemos aí o quantitativo para o equivalente a metade, um pouco mais da metade das doses do município de Porto Alegre. Ao longo da semana chegará mais vacina, pode sim e vai acontecer, de algum momento a gente não tem algumas unidades mais vacinas. Nós também estamos em negociação com o Estado e com o Ministério da Saúde, para que se a gente superar o número de vacinas e ainda tiver pessoas no grupo de risco para vacinar, nós vamos pedir mais vacinas para que garanta a imunização das pessoas, especialmente porque nós estamos no período de inverno. Em todo o Estado, o mutirão de vacinação foi facultativo para os municípios. No Vale dos Sinos, a Secretaria da Saúde de Novo Hamburgo estima que mais de 40% da meta do público-alvo já foram imunizados desde o início da campanha. O dado é comemorado pelas autoridades, já que na semana passada a cidade enfrentou falta de estoques da vacina. A escassez de doses motivou a ausência de vários municípios no dia D. Lajeado, no Vale do Taquari, optou por não abrir os postos do sábado, porque não havia garantias de que sobrariam doses para a continuidade da imunização nesta segunda, ainda sem receber novos lotes. E também continuamos falando de vacinação, porque é vacinação contra a febre aftosa, que também já começou no Estado. Pecuaristas têm até o dia 31 de maio para imunizar o rebanho. A meta é que 90% do gado gaúcho seja protegido. Devem passar pela vacinação bovinos e bubalinos. São cerca de 13 milhões e 400 mil animais no Estado. Depois da vacina, o produtor tem cinco dias para declarar que fez o procedimento. Quem tem até 10 cabeças pode receber as doses de graça. Os produtores que têm direito ao benefício da vacina, eles devem ir até a inspetoria e retirar essa vacina. Quem são esses produtores? São os produtores que se enquadram no PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ou no PECFAM, que é um programa estadual de desenvolvimento da pecuária de corte familiar, que possuem até 10 animais no seu rebanho. Então, esses produtores têm direito ao benefício da vacina. A febre afetosa é uma das doenças mais temidas pelos produtores rurais. Se alastra facilmente e diminui o ganho de peso do animal, o que faz com que os países proíbam o comércio com locais infectados pelo vírus. Hoje, o Rio Grande do Sul tem status de área livre da afetosa com vacinação. Em Caxias do Sul, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não deve chover, faz 18 graus. Mesma temperatura em Passo Fundo, onde amanheceu congeada e o tempo deve ficar parcialmente nublado à tarde. Clima semelhante em Ijuí e máxima de 19 graus. Não vou te sangrar, desgraçado, pra te contar o interventor que no sertão foi empossado pelo povo. Veja daqui a pouco, na Semana Nacional da Alimentação Orgânica, encontro, discute produção agroecológica no Rio Grande do Sul. E também, feira de oportunidades abre cursos de qualificação em todo o estado. Nebulosidade variável em Uruguaiana, onde a temperatura fica em torno dos 20 graus. Em São Borja, a previsão é de sol na maior parte do período e máxima de 22 graus. Céu parcialmente nublado em Alegrete, onde faz 20 graus. A empresa pública de transporte e circulação aplicou mais de mil multas por dia na capital em 2015. O levantamento da EPTC aponta que, no total, foram mais de 435 mil ocorrências, uma queda de 15,5% em relação a 2014. A infração mais comum foi o excesso de velocidade, com 214 mil registros. Quase 75 mil autuações foram devido a estacionamento em local proibido ou inadequado, e cerca de 25 mil e 500 por dirigir falando ao celular. Nesses tempos em que a taxa de desemprego só aumenta, melhorar sua qualificação profissional, pode fazer a diferença na hora de disputar uma vaga ou abrir seu próprio negócio. E foi pensando nisso que a Feira de Oportunidades do Senac instalou sua unidade móvel no Shopping Total em Porto Alegre para oferecer oficinas gratuitas de qualificação profissional e empreendedorismo. Aos 16 anos, filha única e com a mãe doente, Itaciara precisou aprender a empreender. Quando eu tinha 16 anos, eu recebi minha mesada, que era 300 reais, comprei carne, comprei espetinho, comprei frango e fiz uma assadeira na frente de casa. E aí, em seis meses, eu consegui juntar 6 mil reais e conseguir pagar a operação da minha mãe e todas as coisas. E aí, com 16 anos, esse foi o meu primeiro empreendimento e eu espero que daqui para frente seja, que eu vou, quero empreender, seja melhor. A experiência foi positiva, mas agora ela quer mais. Por isso, procurou a oficina de empreendedorismo do Senac. Aqui, são dadas noções sobre como abrir um negócio. O empreendedor tem várias características, eu quero destacar duas. A primeira é a capacidade de planejamento, porque quando a pessoa almeja colocar alguma ideia em prática, ela precisa primeiro planejar. Então, é fundamental que a pessoa planeje cada passo a ser dado e depois comece a testar essa ideia, comece a experimentar isso e aprender com o mercado. A oficina faz parte da Feira de Oportunidades do Senac, que acontece durante toda essa semana. A feira é voltada para quem está em busca de trabalho, como Camila, recém-formada em psicologia. Eu sempre tive vontade de empreender, sempre vi na minha família que meu pai empreendeu e tudo mais, mas também me vi meio encurralada pelo mercado. Pensei que seria uma saída também para iniciar a minha carreira profissional. As atividades acontecem nos 60 pontos do Senac em todo o estado. Só em Porto Alegre são oito unidades. Todas as atividades, workshops, oficinas, são abertas ao público. Basta trazer um quilo de alimento não perecível. E são muitas as atividades. Liderança, educação financeira, primeiros socorros e até como fazer selfies. São oficinas rápidas, são cursos rápidos para identificar e mostrar que é necessário qualificação para estar preparado para o mundo do trabalho de hoje. Uma rede que envolve produtores, entidades e especialistas está buscando desenvolver a produção agroecológica aqui no estado. E para debater o tema, a entidade chamada Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari promove esta semana um encontro alusivo à Semana Nacional do Alimento Orgânico. Detalhes na reportagem da TV Univates, nossa parceira na região. A AVT é uma rede de entidades que apoiam a agroecologia no Vale do Taquari. Produtores, instituições de ensino e pesquisa como Univates, organizações de apoio a agricultores e consumidores, como a Ani e Mari, fazem parte desse grupo. Me preocupo porque vejo na minha família, minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa idosa, mas que tem muito vigor, que realiza suas atividades ainda com 87 anos e que sempre teve uma alimentação natural, com alimentos da época, com frutas e hortaliças produzidas pela família e por ela que também pratica agricultura, mesmo no seu jardim, e que sempre consumiu coisas naturais e fez também seus pães, seus biscoitos, suas geleias. Então nós tivemos essa alimentação desde a infância, na verdade. A proposta dessa rede de entidades é promover a troca de conhecimentos e de experiências sobre cultivos agrícolas livres de agroquímicos. A importância também de trazer essa discussão a nível de produtor, porque quem usa agrotóxicos precisa se proteger e conhecer os riscos e tentar evitar esse tipo de produto na produção dos alimentos também. E também, sob esse ponto de vista, para o consumidor. Gastronomia Mundial Reunida Ijuí, no Noroeste do Estado, foi palco neste final de semana de mais uma edição de um jantar com pratos típicos de 12 povos e imigrantes que ajudaram a construir a história do Brasil. Pratos da culinária árabe, comidas típicas alemãs, estavam entre os destaques da noite. O jantar fez parte da programação da quinta-feira de negócios da indústria de Ijuí. A cidade é considerada a terra das culturas diversificadas. O sol aparece entre algumas nuvens em Santa Cruz do Sul. Não há previsão de chuva. Faz 18 graus. Em Santa Maria, a tarde será parcialmente nublada e os termômetros marcam 22 graus. Variação de nebulosidade em Cachoeira do Sul e temperatura de 21 graus. E veja a seguir, vamos saber como é que funciona a educação de turno integral do Estado na série de reportagens da UPF TV. Em Bagé, o sol aparece entre nuvens. Não deve chover e os termômetros ficam em torno dos 18 graus. Em Pelotas, nebulosidade variável e máxima de 19 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, onde a previsão é de tempo parcialmente nublado. Arquiteta, fotógrafa, artista plástica e visual, professora de artes. No currículo, trabalhos que alternam entre a simplicidade e leveza e a complexidade mais densa. Essa é a Cintia Esfogue, artista gaúcha. E quem vai nos falar mais sobre essa artista é a Helena Curte, da Rádio FM Cultura. Estamos iniciando maio e já a caminho do segundo domingo do mês, que é quando se comemora o Dia das Mães. Essa data tão cheia de afeto, onde reforçamos nossos laços familiares e homenageamos aquela que nos trouxe ao mundo, aquela que nos deu a luz. Em função disso, eu destaco hoje a obra da artista gaúcha Cintia Esfogue, arquiteta e ceramista, que tem trabalhos em acervos importantes, como inclusive o do nosso Marx, aqui no Rio Grande do Sul. Pois o trabalho da Cintia, mesmo trazendo reflexões profundas, é muito feminino, muito cheio de magia, de sensibilidade. São peças produzidas em materiais pesados, como cerâmica, como ferro, como vidro, mas que ela modela com tanta delicadeza, que eles acabam remetendo ao universo das costuras, das rendas, dos bordados. São figuras de muita leveza, são arlequins que dançam e fazem acrobacias, corações que pulsam, máscaras invitrais que parecem rezar como nossas senhoras estilizadas. Todos nos conduzindo ao imaginário de tempos imemoriais da humanidade, quando as mães ainda não tinham, assim, um dia oficial de homenagens, mas que eram cultuadas primeiro como mitos da fertilidade e mais tarde, na Idade Média, como referências de deusas, de Eva e de Maria. Pois obras da Cintia Esfogue podem ser vistas em exposição permanente na Galeria 189, na Avenida Bagé, mesmo número, 189, em Petrópolis. E são ótimas sugestões para homenajarmos as nossas mamães. Mais informações pelo telefone 99014803, prefixo 51. Era isso. Um cortejo pelo bairro Cidade Baixa promoveu, neste final de semana, o lançamento da 12ª edição do palco giratório Sesc na Capital. O trajeto entre o Teatro Tulio Piva, na Rua da República, até a esquina da Avenida João Pessoa, foi comandado pelo Maracatu Truvão. O grupo de percussão é de Porto Alegre e se dedica a pesquisar e executar o chamado Maracatu de Baqui Virado, originário da capital pernambucana. O cortejo compõe o projeto da Rede Sesc de difusão e intercâmbio das artes cênicas. Nós começamos hoje a exibir uma série de reportagens sobre educação em turno integral. O Brasil está em condições de oferecer uma educação assim? E as escolas que oferecem esse aprendizado estão conseguindo atender às exigências dos pais, do país, do Ministério da Educação e especialmente dos alunos? A educação em tempo integral é atividade curricular ou uma opção extra-classe? São muitas as perguntas que a reportagem da UPF TV, nossa parceira na região, de Passo Fundo, começa a abordar a partir de hoje. Neste colégio em Passo Fundo, a prática da espiritualidade é uma constante entre os alunos. Nesta sala, o tema do trabalho de hoje é a campanha da fraternidade. Este ano, Casa Comum, nossa responsabilidade. Aqui são alunos do segundo ao quinto ano, que juntos participam das atividades propostas pela professora Carla. Eles, a muitas mãos, pintam o desenho do globo terrestre e depois comparam com o resultado final. O amassar o papel é para mostrar que, neste caso, o planeta, depois de danificado, fica bem difícil arrumar. E ainda, não fica mais a mesma coisa. É possível? É possível deixar com os avantes? Não! Esta é apenas a primeira parte da atividade realizada no turno inverso do colégio. Desta oficina, eles partem para outra, com outra proposta. Cozinhar e compartilhar o aprendizado com os colegas. Para começar a brincadeira, touca no cabelo e olhos atentos para as dicas. Claro, a responsável pelo lanche usa uma touca especial. Meus pais, eles trabalham muito de manhã e de tarde eu gosto mais porque eu posso almoçar aqui. Minha mãe não precisa fazer almoço para mim. As aulas do turno inverso ou contraturno acontecem sempre no horário que o aluno não está em aula. Por exemplo, esta turminha aqui, eles estudam à tarde, por isso estão nesta atividade pela manhã. E a cada dia da semana tem uma atividade diferente. Hoje, claro, culinária. E isso é uma ótima opção para os pais que não tem onde e nem como ocupar o tempo dos filhos. Para preparar a receita, Sofia, com o auxílio da professora, quebra os ovos, coloca o azeite, bate na batedeira, mistura os ingredientes. A menina tinha pavor de agrião, não comia de jeito nenhum. E não é que aqui hoje ela está preparando um bolo de agrião? Tem uma história com o bolo de agrião. Na primeira vez que a professora eu disse que eu não ia experimentar, só um pedacinho. Daí eu experimentei e adorei o bolo. E agora eu dou para meus colegas a receita e eu sempre faço em casa. E o bolo de agrião da Sofia foi para o forno. Daqui a pouco estará pronto. Enquanto isso, intervalo para os alunos, porque eles não são de ferro, né? A professora sabe que no turno inverso não dá para exigir demais. E é todo diferente, de uma forma lúdica, divertida, oficinas diversificadas, com a participação efetiva dos alunos em cada oficina. Isso é muito importante para o desenvolvimento deles nas atividades. De volta para a sala de aula, aqui nesta oficina literária, os alunos são estimulados a virarem contadores de histórias. E podem usar dos recursos que quiserem. O turno inverso no colégio não faz parte da grade curricular. É uma opção aos pais, como atividade extra para os filhos. Há muitos pais que não têm com quem deixar os filhos nesta faixa etária. Quando são menores, até tem a possibilidade das escolinhas de educação infantil ou creche. Mas a partir, sobretudo, do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, muitas famílias não têm. Bolo pronto no fim da manhã, um lanchinho rápido para fechar os trabalhos. E aqui, quem cozinha é quem faz as honras. E uma última informação. Segundo o Jornal Folha de São Paulo, as operadoras de telefonia fixa e móvel terão que bloquear o serviço de mensagens instantâneas, o WhatsApp, em todo o país por 72 horas, a partir das duas da tarde desta segunda-feira. A decisão é do juiz Marcel Montalvão, da cidade sergipana de Lagarto. Os motivos não foram informados. E mais informações no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. Boa tarde e você fica a seguir com o Plano de Jogo. Boa tarde. 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 Obrigado.